O delegado Helder Lauria atualizou as informações sobre o duplo homicídio e uma tentativa registrado no trevo do aeroporto em Pato Branco, no último feriado de 7 de setembro. Naquela oportunidade, um veículo Gol atropelou um grupo de pessoas e só parou depois de baterem em um poste a mais de 150 metros do local onde o atropelamento aconteceu. Daniel Soares Barbosa da Silva, 29 anos, morreu na hora e a jovem Elianze Ferreira, 25 anos, morreu alguns dias depois. Uma terceira pessoa também foi ferida na oportunidade. O inquérito foi finalizado apurando todas as responsabilidades deste lamentável episódio registrado no feriado aqui em Pato Branco. A decretação da prisão preventiva do autor do duplo homicídio e uma tentativa vai fazer com que ele permaneça preso, aguardando o julgamento. Sobre este crime bárbaro, o delegado-chefe da 5ª SDP falou sobre a finalização do inquérito policial. O nosso delegado de junto fez toda a investigação, ouviu várias pessoas, inclusive uma testemunha que afirmou, ouviu ele dizer que ia pegar o veículo e atropelar as pessoas. E, infelizmente, ele atropelou ali algumas pessoas que não tinham nem envolvimento com a briga. E acabaram vindo a falecer. Agora, nós concluímos este inquérito, foi pedido a prisão preventiva deste indivíduo. O poder judiciário deferiu, expediu o mandado e ele foi preso na cidade de Clevelândia na última sexta-feira.